Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores episódios de O Incrível Mundo de Gumball Então gente, só a lista vai se basear em muitas reviews que eu cheguei a ver e na minha opinião Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, cheio de informação e vamos lá 10. O jogo Em O Jogo, a família Watterson decide fazer um jogo em família E eles tem a sugestão de jogar Desvio em frente do Gumball e do Darwin Mas eles alertam que o jogo é perigoso Mas eles não dão ouvidos e jogam E é até engraçado esse episódio porque eles se metem em diversas confusões E são desafios até hilários Se não me falo a memória, nesse episódio que o Ricardo se veste de tiroleio É hilário, só por isso 9. O sonho Em O Sonho, Gumball tem um pesadelo em que Penny é beijada por Darwin e ele olha com um olhar venenoso E com isso ele fica com raiva do Darwin Mas isso não faz sentido porque ele não tem culpa dele ter beijado a Penny Não era o verdadeiro Darwin, um subconsciente dele Tá, mas isso não interessa Então o Darwin tenta se desculpar Só que aí as desculpas não dão certo e eles tem o plano de entrar no sonho e mudar tudo E por que esse episódio é bom? Ele é bem lúdico, é interessante Apesar de ser meio idiota essa ideia de que a pessoa do mundo real é culpada em seu sonho É uma besteira pra começo de conversa E é engraçado desse fecho em que o Gumball consegue superar o seu trauma fazendo com que o Darwin beije a Suzy 8. O Plano Em O Plano, Gumball, Darwin e Annalise descobrem cartas de um tal de Daniel Leonardo que escreveu pra sua mãe E eles ficam achando que Daniel Leonardo é um homem tentando roubar a sua mãe E eles armam um plano E é só isso o episódio Eles tentando armar um plano perfeito para enganar o Daniel Leonardo Porém, entretanto, todavia, eles descobrem que Daniel Leonardo é uma pessoa e sim uma marca Por que esse episódio é bom? Porque simplesmente o plano deles são geniais As discussões, as contraposições, os argumentos e contra-argumentos são excelentes 7. A Fúria Em A Fúria, a gente é apresentado a mãe da Masami Que tem uma rixa e um rancor pela mãe do Gumball e do Darwin, a Nicole E nesse episódio é mostrado que as duas treinaram artes marciais Bem estilo Dragon Ball e Naruto E termina com um desfecho épico em que as duas se enfrentam numa animação anime E por que esse episódio é bom? Porque quem gosta de anime vai gostar desse episódio Sem falar que a luta é alucinante 6. A questão O sentido da vida depende apenas do que você considera o sentido da vida E por que esse episódio é bom? Ele não é engraçado, ele só é profundo Algo que poucos desenhos tentaram fazer 5. A casca Em A Casca, na peça da escola, Gumball e Penny tinham que se beijar Mas ele fica nervoso e acaba dando uma cabeçada na Penny Causando uma ruptura em sua casca O pai dela fica repreendendo ela, dizendo que ela não pode sair da casca Mas depois disso, o Gumball consegue convencê-la a sair da casca E ele ficou sem palavras, com a aparência de fada transmórfica dela E ela pensa que ele achou ela feia E então é uma perseguição dele ir atrás dela Pra dizer que gostou dela E ama ela E termina com os dois se beijando É um episódio completamente emocionante E que de certa forma dá pra fazer um paralelo com a Belia Fera Como era a peça que eles estavam fazendo Ou seja, muito bom 4. O trabalho Como o nome do episódio já diz Ricardo ganha um trabalho Ele é entregador de pizza Só que o grande problema é que Ricardo não pode trabalhar Porque é um desequilíbrio do universo E aí isso acaba preocupando a Nicole E aí os meninos acabam entregando pizzas Em cenas muito engraçadas Como parece um casal de pizzas Que pediu o filho e o filho deles caiu no chão E termina o episódio com o Ricardo desempregado Mas dizendo que vai ter outro emprego E por que esse episódio é bom? Porque ele tem um humor excelente Como eu falei do casal das pizzas É muito hilário Apesar de ser meio brisado alguns pedaços Mas ok 3. A alegria Em A Alegria Gumball e Darwin estão chateados Porque é segunda-feira E ninguém gosta de segundas-feiras E Ricardo pra animais Dá um abraço maravilha Falhou a imitação E eles ficam extremamente felizes Isso preocupa a senhorita Simmel Porque eles estão felizes Numa segunda-feira Na escola E leva eles pra enfermaria E apesar das pessoas negarem A todo custo que eles não estão doentes Eles acabam morrendo Sim, eles morrem Mas voltam como zumbis da alegria Que toda vez que abraçam as pessoas Acabam contagiando com a alegria E aí então sobra só a senhorita Simmel Num apocalipse zumbi e alegria E então ela descobre a cura Só que o episódio é muito assim Pessimista Porque a senhorita Simmel dá a entender Que ela foi infectada pela alegria E possivelmente ela morreu Entre aspas E porque esse episódio é bom Ele tem uma outra abordagem Quanto aos filmes de terror De zumbi principalmente Mas é divertido Pra quem curte zumbis Quem não curte Talvez deteste o episódio 2. O Oráculo Em O Oráculo João Banana Está fazendo uma feira de garagem E Gumball Darwin Annalisa Acabam descobrindo Que a mãe do João Banana Faz pinturas proféticas E eles se deparam Com uma pintura Que ainda não aconteceu Como vocês podem ver E eles tentam ao máximo Evitar esse destino Mas no final Acaba se cumprindo E termina o episódio Com Ela pintando algo Semelhante a um apocalipse Que a família Waterson Vai sofrer E Por que esse episódio é bom? Porque ele simplesmente É um episódio Que brinca E satiriza Aquelas tragédias gregas Em que o herói recebe Uma profecia E ele tenta ao máximo Não cumpri-la Mas ele indiretamente Cumpre a profecia Porque não se pode mudar O destino traçado Pelas estrelas Acho que é só por isso Só por causa da satira Porque o episódio Nem é tão engraçado assim E nem crítico Um A fita Em A Fita Gamble e Darwin Decidem filmar Todos seus amigos E o mundo de Elmore Pra fazer uma espécie De fita Programação Ou algo assim Se você preferir E é cheio de segmentos Muito engraçados Como comerciais Pra te deixar feio Ou dicas de saúde Com o Tobias Ou Annelise A bonequinha Todo mundo Vai querer brincar E a Aniquiladora E o Ninja George Cara É muito hilário Esse episódio É um dos meus favoritos E facilmente Se tornaria um clássico Dos episódios de Gumball Bônus A culpa Em A Culpa Os pais das crianças Da escola Elmore Acabam Botando A Culpa Em toda a delinquência juvenil E violência De seus filhos Nos videogames E outras mídias E aí então Eles são mandados A lerem livros Na biblioteca Mas aí depois Eles cantam umas músicas Mostrando que os livros Também podem Influenciar E eles decidem Banir os livros Porém o episódio Termina com uma crítica social Falando que A culpa não é Dos livros Dos filmes Dos videogames Porque Sinceramente É culpa dos pais Que não sabem ensinar Seus filhos A serem Responsáveis E saberem diferenciar O que é ficção E o que é realidade O que também é um belo Tapa na cara dos Estados Unidos Que é muito negligente Com suas crianças E só por isso Que o episódio está aí Ah falando nisso Eu adoraria mencionar Rapidamente O Comic Coats Que aconteceu nos quadrinhos Entre 1950 e 1940 Que acabou censurando Os quadrinhos Por causa dessa questão Menções honrosas A pizza O mundo A lição O controle remoto A inquisição A etiqueta A rede O capacete Ou o capacete laminado Se você preferir O coração A voz misteriosa E o vácuo E esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente o seu like Dê sugestões De que vídeo Vocês querem ver aqui no canal Também esqueça De ativar as indicações E deixar o vídeo O like Caso você goste Dos meus vídeos Então também Confiram a participação Especial que eu fiz No canal do Laude Vai estar na descrição Então Eu sou o André Digo Tchau